O Isael Espíndola tem informações pra gente a respeito aqui de Três Lagoas, porque Três Lagoas passou para a bandeira laranja. O que significa isso, Isael Espíndola? Três Lagoas passando para a bandeira laranja no prosseguir. Mais uma vez, bom dia pra você. Novamente, bom dia, Ana. Pois é, com a bandeira laranja, nós temos flexibilizações em alguns lugares, né? Saímos da vermelha, fomos para a laranja. Durante essa semana já falamos, inclusive, do toque de recolher que foi reduzido. Desde segunda-feira começou às 11 horas da noite, às 23 horas até às 5 da manhã. Bom, com isso, outros setores também têm essa flexibilização. Começamos pelos bufês, que de 200 pessoas, que era a limitação, passa para 300 pessoas. As instituições religiosas, os cultos e missas, que antes eram, passa de 25% para 35% do limite total de pessoas permitido por lei. Música. Continua ainda apenas as músicas mecânicas e reprodução sonora. Então, nos bares e restaurantes, já pode ter aí aquele som ambiente, né? Não pode ter música ao vivo ainda não, apenas música mecânica. As festas domiciliares continuam suspensas. Apenas as festas, né, com 300 pessoas em bufês que são regulamentados e precisam, inclusive, da licença da vigilância sanitária. As demais regras ficam mantidas, todas as outras formas de prevenção, com distanciamento de pelo menos 2 metros, o uso obrigatório de máscara em estabelecimentos e vias públicas, uso de álcool em gel e aferição de temperatura para entrar nos estabelecimentos e demais ações de contentação prevista em decretos. Vale lembrar, né, que o não cumprimento desse decreto cabe, implica em multa e também penalidade. Também, vale ressaltar também a prática esportiva nas modalidades coletivo, como o futebol, inclusive já foi noticiado também em nossos telejornais, pode voltar a ser praticado com limite de 16 pessoas na forma recreativa. Como assim, Israel, na forma recreativa? Você pode aí combinar o futebolzinho, o vôlei, o basquetebol, apenas na forma recriação. Então, competições ainda estão proibidas por conta aí da aglomeração. A gente sabe que está tendo muito campeonato aí em alguns bairros e é proibido. Pode jogar bola? Pode jogar bola a partir de segunda-feira, mas da forma recreativa. Com isso, Ana, então, Três Lagoas deixa a bandeira vermelha, passa para laranja, né? É um reflexo, inclusive, da campanha de imunização. Quanto mais pessoas vacinadas, os casos de covid vêm reduzindo e o principal são os casos de óbito também, que vêm reduzindo aqui em nosso município, viu? Ana.